E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays E galera, seguinte, estamos de volta aqui com mais um vídeo E agora uma nova série, Far Cry 5, bem-vindo a Far Cry 5 Vamos iniciar aqui um novo jogo, essa série vai ser sensacional, o jogo está lançando hoje, dia 27 E já estamos aqui jogando no Lelão Plays, beleza? Então vamos iniciar aqui um novo jogo, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha com seus amigos e bora Vamos iniciar o jogo aqui no normal E vamos ver do que se trata Então somos menino Beleza, Hope Count Vamos lá Algo está chegando, conseguem sentir, não é? O pai Gluttoni Nossa, o cara está todo riscado, velho Sério, louco Vamos lá, vamos lá Vamos ver do que se trata esse jogo aqui As terras dos grandes céus O estado tesouro Seus nomes são ruídos Pra mim, é só lá Vivi aqui minha vida toda E sua beleza ainda me surpreende Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas Bom dia pra vocês Você não entende, ninguém levava esses grupos a sério Eles eram diferentes, religiosos, militantes Era uma seita desgraçada O colapso é iminente, meus filhos Eles começaram comprando todas as fazendas da região Depois a estação de rádio Não demorou pra comprarem até a porra da polícia Seu próprio estado religioso soberano Construindo aqui, bem na nossa cara Ninguém vem ajudar a gente O governo não pode fazer nada Estamos sozinhos Dizem que salvemos as almas perdidas Quer elas queiram ser salvas ou não As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem Estão todos com medo, cara E alguns tentarão nos ferir Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos E alguns irão nos trair Não sabemos do que ele é capaz Quem? O líder deles Joseph Seed Eles o chamam de pai E aqueles no mundo exterior estão cegos Eles não creem Eles não têm fé Por favor, não, não Não Mas eu os farei enxergar Aí, recruta Recruta Tá perdendo tempo Sem sinal aqui Cruzando o Rembane agora O tamanho da estátua, mano O maluco, filho da puta Jesus Oficialmente na terra dos Edenetes Falta muito Tempo suficiente pra você mudar de ideia E a gente dá meia volta Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhora Eu quero que você entenda a realidade da situação Joseph Seed Não dá pra mexer com esse homem Já brigamos com ele antes E as coisas nem sempre acabaram bem Só que Às vezes É melhor deixar as coisas como estão É, bem Temos leis por um motivo, xerife E o Joseph Seed vai aprender Ok Ligue para a central Entendido Whitehorse para a central Câmbio Pode falar Próximos ao complexo, Nancy Câmbio Copiado, xerife Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio Sim Infelizmente Tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo Câmbio Certo Ele tem sorte de não estar aí Se vocês se meterem em orgulhos, me avisem Câmbio Certo, câmbio Desligo Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do novato Os Edenettes não mexeriam com ela Brad Por que os chamam de Edenettes? Projeto do portão do Eden Eden Edenettes É como os chamam Começaram inocentes há alguns anos Mas agora que estão armados até os dentes Estão procurando briga Tá com medo, xerife? Chegamos O complexo é logo abaixo Ai meu Deus Isso é uma má ideia Última chance, delegado Estamos entrando Pode pousar Pret Entendido Central Ainda já ir? Sim, prociga, xerife Se não tiver notícias nossas em 15 minutos Mande alguém e ligue para a Guarda Nacional Câmbio Sim, senhor, xerife Vou rezar por vocês Escutem Três regras Fiquem próximos Mantenham as armas dos cobreres E deixem que eu falo Entenderam? Certo Recruta Recruta Eu sou o recruta Bora, bora, bora Vamos matar Já quero matar Quero dar tiro O ZD net Opa Equipe sua nova arma em qualquer loja do mundo O mandado Vá até a igreja Recruta Recruta Fica chame O que está fazendo aqui? Calma Todo mundo calma Cuidei da própria vida Isso não tem nada a ver com vocês A gente não gosta disso Está tudo certo Hudson Não tem problema nenhum Jesus Cristo Vocês estão com os dissentivos, né? Então eles não respeitam muito dissentidos por aqui Vão respeitar uma 9 milímetros Nem todos os problemas podem ser resolvidos Amado, delegado Ótimo, ótimo Que loucura, véi Eles estão aqui por causa do pai Eles precisam nos deixar em paz Calma O pai vai fazer algum caso Calma, delegado Vamos fazer isso do meu jeito Precisa isso Com calma Certo Certo Hudson na porta Tomem cuidado Não deixem ninguém entrar Recruta Comigo E você Apenas Tente não fazer nada de idiota Relaxe, xerife Você está prestes a virar notícia Eu acho que esse aí vai ser o primeiro a morrer, coitado Vai se sair bem Algo está chegando Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo E haverá um acerto de contas Foi por isso que iniciamos o projeto Porque sabemos o que acontecerá em seguida Eles virão Tentarão tomar de nós Tomar nossas armas Nossa liberdade Nossa fé Mas não vamos permitir Xerife Não deixaremos que sua avareza Que sua imoralidade Que sua depravação Nos machuquem mais Xerife Não haverá mais sofrimento Calma Joseph Seat Eu tenho um mandado Para sua prisão Por suspeita De sequestro qualificado Agora dê um passo à frente E levante as mãos Aqui estão Os gafanhotos do nosso jardim Vem que vieram atrás de mim Eles vieram me levar Para longe de vocês Vieram destruir Tudo o que construímos Não toque nessa arma Aguardem Abaixem as armas Abaixem as armas Não tenham a calma Sabíamos que este momento chegaria Nos preparamos para isso Vão Vão Deus não permitirá que me levem Isso é louco mano O cara está na mente dos caras mesmo Abriu o primeiro selo E eu ouvi um dos quatro animais Que dizia com voz de trovão Venha e veja Pra frente E eu olhei E diante de mim Estava um cavalo branco E o inferno seguia com ele Recruta Algeme o filho da puta Deus não irá permitir que me leve Recruta Algeme ele As vezes a melhor coisa a se fazer É ir embora É Apresentação Sensacional Vamos lá Conduza o líder da seita Ao helicóptero Joseph Seed O pai Qual que será a jogada dele? Eu sou um delegado federal Estou mandando-os Se afastarem Larga isso Próximo Reparado Reparado Repare Não pode Para trás Ainda Para trás Vamos Vamos Vai para trás Porra Despreta Cacete Entra 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 Senhor Entra 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 Jesus Entra 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 Sensacional! Far Cry 5 Maravilha! Vai recruta! Vai recruta! Oh! Responda! Câmbio! Ah! Ratch! Like me! Eu avisei, Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Não escuta! Oh, meu Deus! Está tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, Pai. Louvado seja! Ninguém vem aqui te salvar. Louvado! Deus o manteve sobre a sombra de suas asas. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro selo foi rompido. O colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservá-los. E mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles, os arautos da missão, verão a verdade. Esqueci. Diga-nos que comece assim, Pai! Desculpa! 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 Não! 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 Jesus Cristo, a gente tem que sair daqui! Vai mano, aperta o botão direito aí, pelo amor de deus. Eita! Meu deus, eu vou pra onde? Corre, 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 negada. Ih rapaz. Não segui a lua. Ou os vagalume. Meu deus do céu. Achei uma cabana. A barra de detecção se preenche conforme os inimigos avistam você. Se ela estiver cheia e piscar você foi detectado. Quando estiver perto o suficiente de um inimigo sem ser detectado a parte F para realizar um nocaute silencioso. Ok. Oh! Achei uma pá aqui. Eu encontrei ele. Encontrei o Matthew. Mais notícias. Eles emboscaram ele. Ele está morto. Hum. Ok. Munição. Não. Que isso mano. Porra. Tinha um buraco ali mano. Ah. Sacanagem. Tá. O que que é pra eu fazer? Podia ter um objetivo aqui né. Tipo. Mate tantos inimigos. Fuja. Ache não sei o que. Vamo seguindo. Vamo seguindo. Alô? 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 Eu estou lá no arco. Acho que eles piscem deles. Vejo um... Tremler por perto. Tá perto de uma fonte cumprida. Vou desai para mim. Se ainda tem alguém por aí. Escuta. Se ainda tem alguém vivo Tem dois inimigos ali Tá, encontra-se com o delegado na casa Tá bom Vamos lá Vamos matar esses dois trouxos aqui Ok Furtividade total, hein Nossa, mano Que maravilha Não Meu Deus Meu Deus Dilma, quer dar tiro? Se ferrou Ai Tiro nas costas, não Deixa eu ver se param de seguir Ok, beleza Encontre-se com o delegado Ai meu Deus Me recruta Desculpa Achei que tinha pego você Vamos Vamos Anda Chegue a sala Quarto, né Quarto, né Você quis dizer Caramba Não fazia ideia Merda Vamos mandar essa família embora Todos eles Lunáticos da porra Vamos sair dessa recruta Mas primeiro Temos que nos armar Aqui Tudo bem Vamos fazer o seguinte Tem um caminho lá fora Vamos pegar ele E seguir pro Nordeste A gente só deve levar umas horas até Missoula Depois A gente volta pra cá Com a própria guarda nacional E acaba com a raça desses Tá bom Shhh Ih, fodeu Voltou bem Voltou bem Voltou bem Voltou bem Voltou bem Ameido do trem Filhos da puta Seus, você não vai Filhos de uma puta Preciso de reforços Pela Tava Não deixe que Cássio Bastou bem São as pessoas Minhas inimigas Vá Vocês são eles Meu Deus, nem sei de onde estão atirando mais Mano, tá vindo mó galera, velho Você tá louco Detém os fanáticos Facinho, né? Meu Deus Entre no veículo Você é filha da mãe, você falou pra deter os caras, velho Nossa, quase deu ruim Vamos, cadruta Não deixa, não deixa Tá bem? Bom trabalho naquela hora Teria morrido se não fosse você Temos que voltar Mas temos que ser espertos Não sabemos em quem podemos confiar Maldita, hein? Essa não Não, eles bloquearam as estradas Segura Vem 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 Eita Porra Hã? Nossa, velho Loucura Você é uma porra de um avião? Não me diz que eles têm suporte aéreo, caralho Velho do céu Tudo errado Meu Deus, nem sei onde eu tenho que te tirar Direita, direita, direita Meu Deus, vou morrer Não vamos sair daqui nunca Mas nunca E o cara se mandou de novo Pela da mãe Vamos, recruta Nada, recruta Vá para a luz, recruta Oh, recruta Não, recruta Não, recruta Não, recruta Não, recruta É o delegado federal dos Estados Unidos Meus filhos, devemos agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. O dia que eu profetizei para vocês chegou, o que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. O recruta. Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. Que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fodidos. Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início a maldita guerra santa. Sem dúvida você deu início. O mais sensato a se fazer Seria entregar você. Porra. Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar. Venha me ver. Vamos tentar. Desfoder essa situação. Desfoder essa situação. Maravilha garoto. Bom. Show de bola. Conseguimos sobreviver ao colapso. A nossa primeira entrada aqui. Na cidadezinha. E a gente continua daqui então. No próximo episódio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse início de Far Cry 5. Esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Deixar um comentário. E a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Valeu pessoal. Até a próxima. Falou. Tchau.